Olá, eu sou Marco Guedes, estamos começando mais um Entrando na Cozinha. Hoje vamos preparar uma receita famosíssima, italiana, uma pasta, chama-se Fettuccine Alfredo. Uma receita criada em 1914 por Alfredo em Roma, seu restaurante famoso Alfredo, que existe até hoje, lá em Roma. E essa pasta ficou muito conhecida por causa dos americanos que visitavam Roma e iam sempre nessas estalagens do Alfredo. Na parede, tem vários quadros, perdão, de famosos artistas americanos, presidentes americanos, enfim. Hoje, o molho Alfredo é muito conhecido nos Estados Unidos e não tão conhecido na Itália. Mas é um molho muito fácil de fazer, molho à base de manteiga e peixe de parmesão. Muito simples, tá fácil, tranquilo de ser feita, ó, você vai curtir e é uma delícia de comer. Eu sugiro que vocês preparem essa pasta com uma massa boa, né, eu peguei uma massa aqui, é, caseira. Mas assim, de novo, né, respeitem o tempo de cozimento, se terem uma massa comprada no mercado mesmo, não tem problema. Mas olha, vejo na embalagem o tempo de preparo a respeito do tempo de preparo, ok? Vamo lá? Minha água daqui já tá fervendo, botar mel com macarrão, então eu vou pegar um sal. Vou salgar ali, geralmente, a minha água. Colocando então o macarrão pra cozinhar. Lembrando que, de tempos e tempos, a gente vem aqui e dá uma mexidinha pro macarrão soltar. Gente, tá faltando então poucos minutinhos que minha massa fica pronta. Vou pegar aqui agora, ó, 30 gramas de manteiga numa panela e vou deixar aqui, ó, só derreter um pouquinho, tá? Mais nada. Pra preparar, então, já o nosso molho alfredo. Pessoal, minha manteiga aqui, então, já tá derretida. Eu vou fazer o molho como eles fazem no restaurante alfredo de Roma. Só que lá eles usam um prato, como eu não tenho habilidade deles, vou colocar aqui a manteiga nessa travessa. E eu já vou tirar o meu macarrão. Já tá pronto aqui na panela. Reparem, que eu vou botar até mais pra cá, que eu não vou fazer o escorrimento do macarrão. Eu vou pegar o macarrão daqui da panela, porque esse molho leva um pouco de água. Então, eu só vou fazer assim, ó. Eu vou colocar ele aqui dentro, porque essa água do macarrão vai ajudar a emulsionar o nosso molho. Então, vou tirar aqui rapidamente. E agora, mais que rapidamente, vamos fazer o seguinte. Vou pegar aqui 30 gramas de queijo parmesão ralado, de boa qualidade. Vou botar por cima e aí, ó, começar a fazer como eles fazem lá, ó. Fazer a nossa emulsão do molho com o queijo e a manteiga em todo o nosso macarrão. E esse é o famoso, o petutinho refleto. Tem alguns vídeos, né? Eu tinha um que eu fiz na minha viagem, mas eu não tô conseguindo achar. Eles fazendo essa emulsão do próprio restaurante. É muito bonito. É legal você ver como é que eles preparam essa massa, essa emulsão da manteiga com o parmesão, com o molho. E fica, ó, realmente uma coisa muito bonita. E, principalmente, muito boa de comer, gente. E, ó, mistura bem. Pra você achar que, todo o seu queijo, com toda a sua manteiga, tá todo ele emulsionado aqui, junto com o seu macarrão, você já pode tirar, colocar ele num prato, né? Pra ele servir. Tem alguns lugares que também fazem com isso na frigideira, né? Eu resolvi fazer pra vocês da forma que o próprio restaurante Alfredo de Roma, né? Já que eu tive a oportunidade de comer lá, faz. Então, é o nosso atutinho Alfredo. Gente, com o almoço. Gente, com o príncipe da semana. Tentotinho Alfredo. Espero que vocês tenham gostado. É uma massa maravilhosa. Um molho, realmente, muito simples, muito gostoso. De 1914. Uma receita centenária. Que até hoje serve servida lá no Alfredo de Roma. E... Tá aqui pra vocês degustarem. Espero que vocês curtam muito. Até semana que vem, hein? E... E... Tchau.